mensagem, uma mensagem de Maria Padilha agora para vocês aqui presente, o que sair de Maria Padilha vai acontecer com você, tá bom? Vamos lá, Oriol Maria Padilha, muito obrigada pela sua mensagem, o que vinha aqui, mensagem de Maria Padilha, vai acontecer com você, quando, a qualquer hora, a qualquer momento, tá bom? Bom, caminhos abertos, portas abertas, ou seja, vai destravar, tá travado? O que é que tá travado hoje na tua vida? Vai ser destravado, desamarrado esses nós, sua vida vai começar a andar novamente, tá bom?